Bom dia galerinha do tuba! Bom dia gente! Começando mais um vídeo aqui no canal mais um dia nas nossas vidas! Mais um dos tantos! E o que vamos fazer agora amorzinho? É bem cedinho e a gente vai dar uma caminhada e comprar pão para tomar café? Só isso! E o que mais? Não tem que bater marreta, encher laje, nada disso! Não! Quando que você encheu uma laje homem? Várias vezes! Quando criança! E ontem? O vídeo de ontem? Está todo mundo querendo fazer as contas de quantos anos você tem? É, o pessoal está curioso! Teve um lugar que eu parei até de assistir um pouco para fazer a conta! O Oswaldo falou que na década de 70 ele foi assistir a Fórmula 1 e contou uma história no vídeo de ontem, se você não assistiu é só voltar no vídeo de ontem para ver! E aí o pessoal ficou impressionado, porque na década de 70 você já assistiu a Fórmula 1, então você tem quantos anos! anos! É, aí fica nessa! Estou fazendo conta! Facinho de fazer gente a conta! Eu tinha uns três anos! Uns três aninhos eu ia sozinho para Interlagos! Bom, bora lá então! Assista o vídeo de ontem lá, vocês tem curiosidade! Fica falando muito sobre isso! Não, porque eu não gosto! Gente, isso aqui é um novo jeitinho de viajar, essa casinha aqui é do Maurício! Cada um tem o seu jeitinho de viajar, né gente? Que carro que é esse, Maurício? É uma o quê? É Trans! Trans! Transister! Da Ford! Da Ford, gente! Muito legal, olha gente! Isso aqui é a bikezinha dele, ó! Ele leva a cachorrinha dele, gente, ali! Cadê a Tilápia? Gente, o cachorrinho dele chama Tilápia! Ah, a Tilápia! Ah, Tilápia! Ah, meu Deus do céu! Ele era uma base comunitária da polícia, né? Era uma base comunitária antes da polícia militar, gente! Olha que legal! E ele adaptou e fez o motorhome dele! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, galerinha do YouTube! Bom, gente, estamos vendo que o ambiente é diferente! Estamos aqui na casinha do Mário! Gente, eu nem vou ficar perguntando muito! Eu vou passar a bola pro Mário que ele vai contar um pouco da história, Mário! Conta um pouquinho da história desse carro, que ano que ele é! E mostra pra gente, né? As novidades que você mostrou pra mim, aquele negócio ali das câmeras! Mostra pra gente um pouco! Então, esse é um Marco Polo Senior 2006! E foi transformado, foi feito facelift e transformado para o modelo 2022! A gente trocou a frente e a traseira como representante da fábrica! E lá também nós fizemos o rebaixamento do piso! Entendi! Quanto que ele tem aqui de pé direito? 1,95! Nossa, bem alto, né? Bastante! Ó, a gente tá vendo? Aqui tem uma... tem uma sanca, né? Mas ela não deixa... não deixa baixo não, né? Isso! Muito legal! Gente, eu tô reparando que é muito bem acabado! Não, aqui é um estilo retrô, né, Mário? Isso! Os meus níveis são todos analógicos! Gostei! Ô, Mário, mostra um pouco o painel que você mostrou pra mim do... do retrovisor! Ó, gente, dá uma olhada no retrovisor desse carro, você tá vendo? Que carro que é esse espelho, Mário? É de ônibus, não é? Isso é de um Marco Polo G7! Ah! Paradiso G7! De Paradiso, né? Isso! Ele é utilizado nos ônibus Double Decker, da Marco Polo, nos... A partir dos 1050... ônibus tem uma numeração! Certo! Vai de 1050 a 1800! Toda essa linha utiliza esse... esse retrovisor! Show! Boa! Ó, gente, olha que legal! Isso é uma multimídia, não é, Mário? É uma multimídia, mas é uma multimídia com menos função! Certo! No meu caso aqui, o objetivo maior era o monitoramento do... do... do veículo! Certo! Certo! Quando eu tô rebocando um carro, o comprimento dele chega a 14 metros! Certo! Certo! Então, quando eu vou fazer a ultrapassagem, esse tipo de coisa, eu tenho um... porque a visão é bem maior do que a do retrovisor! Se você observar ali, olha o ângulo que eu tô vendo do retrovisor... Sim! Sim! E olha o ângulo que eu tô vendo aqui! Ah! Bem diferente! Se eu tô numa pista de... uma avenida de quatro pistas, eu vejo as quatro pistas com a câmera! Ah! Ah... Eu só vejo a minha pista lateral! Eu já vi que essa... essa mesinha também vira a cama, né? Desce! E vira uma caminha também! Ela é móvel aqui, eu posso descer ela! Só que eu teria que ter tirado a almofada, mas ela desce! Entendi! Pera aí! Tem quatro, tá? Isso! E esse encosto aqui também sai! E ele completa dois metros e dois aqui de comprimento! Camão, né, João? Um metro de largura. Bom, isso é um fogão de respeito, hein, Marcos? O forno é elétrico. Certo. Na realidade, eu não gostaria de ter gás. Mas como o número de baterias aumenta muito, o peso fica muito. Eu tenho meia tonelada mais ou menos de bateria, que é o peso de oito baterias. Tem uma adegazinha. Essa é importante, né? Isso, para curtir um... Bem Roots, né, Marcos? Bem Roots. Na realidade, todo mundo me fala que eu sou Nutella, né? Show. Rapaz, eu... As pessoas que falam, tem muito esse termo Nutella, Roots. Cara, qualquer um que esteja motorizado para mim é Nutella. Não é? Porque o Roots está de mochila pedindo carona. É, deixa eu ver, é mesmo. Dois banheiros, Marcos? Na verdade, nós separamos a parte úmida da parte seca, né? Ah, tá. Para que a gente pudesse... Certo. Aqui é o banho. Muito bem feito esse banheiro, gente. Tem o exaustor. Como eu não pude utilizar a clarabóia devido ao ar-condicionado do veículo. Certo. Nós optamos por colocar uma janelinha menor. Entendeu? Muito legal. Então, o princípio foi o mesmo para o... Esse turador. Aqui nós temos dois secadores de toalha. Certo. O vaso é náutico, porque eu não tinha como fazer com gravidade. Então, ele tem um macerador e ele bombeia para a caixa de detrículo que fica lá atrás. Ou seja, eu nunca tenho sólido. Entendi. Ele tem um liquidificador. Ele bate tudo e joga fora. Mesmo sistema. Uma janelazinha, um exaustor. Aqui a gente conseguiu botar um armalhozinho, uma pia. Coisa para guardar as coisinhas direitinho. Está vendo? Muito bacana mesmo. Você sabe dizer quanto que esse aquecedor, esse secador de roupa, ele puxa de amperes? Cara... Eu não tinha visto isso aqui em motorhome ainda, gente. A potência dele é 40 watts. É pouca. É pouca. É pouca. É. Eles são 220 volts, tá? Aham. Aqui em cima. Show. Gente, estou voltando aqui um pouco. Gente, eu gostei muito dessa trava da porta de geladeira no Mario. Tem gente com cabo bem diferente. Ela trava bem mesmo. Ali é que se veja. Muito bom. E ela vem com a sacola já aqui, Mario? Já. Já vem. Segurou forte. Você coloca aí. Muito bom mesmo. Funciona super bem. Nós já fizemos viagem com a geladeira lotada. Segurou bem. Não abre de jeito nenhum. Bom, aqui a gente tem um micro-ondas, né Mario? Olha lá. A gente trava bonitinho. Micro-ondas. Nós temos o micro-ondas. Temos o armário que fica as coisas de limpeza em cima. Certo. Gente, essa cara boy é linda, hein gente? Essa sanca dele. Olha, é muito linda mesmo. Dá uma amplitude bacana no carro. E ela também distribui o ar-condicionado do veículo. Ah, tá. Ela foi feita. Aqui você tem um contorno. E ela joga o ar frio por todo o carro. Muito legal. O ar-condicionado joga aqui pro lado. E o sistema de LED, né? Em cima, bonitinho, né Mario? Olha o sistema de LED, gente. Muito legal. Tem aqui também, ó. Se eu não quiser ficar com o carro muito aceso. Ah, entendi. Aqui também acendeu o chão, tá vendo? Entendi. Olha, gente. Olha o meu pé. Muito legal essa luz conta, né? Aí, vamos pro... Agora vamos... Nós ainda temos... Máquina de lavar... Uma lave seca. Isso é muito legal, hein gente? Muito legal mesmo. 11 quilos. Uma máquina de 11 quilos, gente. Nossa, resolve qualquer pepino, né Mario? O que a gente tá aprendendo, eu te falei, né? A gente tá novo nessa vida, não é igual você. Quanto tempo que você tá, Mario? Pegamos ele no dia 3, de março. Então fez dois meses que a gente pegou ele agora. Então a gente tá naquela curva de aprendizado. A gente não sabe muita coisa. Tá aprendendo. Uma das coisas que a gente, vendo muitas pessoas que fazem o campismo, nós quando começamos trocamos o nosso gorra da roupa pra roupas que não passam. Certo. Todas as roupas a gente não passam. Primordial, né? Só precisam ser lavadas. Isso aí. Rapaz, agora eu acho melhor você entrar e eu ficar da falta pra você ir explicando. Olha, gente. Bom, aqui é o quarto do casal, né? Lógico. Tá vendo? É um carro completo, ele tem ar-condicionado. Lembrando que esse ar-condicionado, a gente necessita de tomada. O pessoal sempre pergunta pra gente, mas não adianta você querer pôr em placa. Você tem que ter muita placa e muita bateria. Então, lembrando que o ar-condicionado vai depender de uma tomadinha, né, Márcio? É, no caso daqui, você imagina, se você manter isso aqui em placa, eu teria que ter pelo menos, pelo menos, quatro placas de 400 watts. É isso mesmo. É isso mesmo. Não tem ônibus pra isso tudo. É. Não tem ônibus pra isso tudo. Precisa de um campo de futebol, né, Márcio? Muito legal, Márcio. É, ali eu tenho aquele monitorzinho. Sobe na cama, Vídeo, que aí fica mais fácil você mostrar. Certo. Bom, tô sentando aqui nessa cama. Mostra pra nós esse monitor, então, Márcio. Esse botão separado aí. Olha que legal, gente. Esse é o sistema de segurança. A gente dormindo, tem acesso aos 360 graus do carro. Qual foi o intuito disso? Muitas vezes você tá todo fechado e você ouve barulho. Às vezes é só um animal, alguma coisa que parte. Então, você não precisa sair da cama, né? Pra ver. Certo. Muito legal. Gente, olha isso. Eu adorei esse tema de segurança, gente. É muito bom mesmo. E é um DVR. Ele armazena até 30 dias de imagem. Nossa, muito legal. Isso aqui é uma luz de leitura, né? Isso. Luz de leiturinha. Muito bacana. Outro climatizador, gente. Muito legal. Mais gavetas aqui, gente. É tudo bem aproveitado. Aqui nós temos armário, tá vendo? E aqui nós temos um armário com um detalhezinho especial. Que é quando a gente tem que deixar o carro e precisa guardar algumas coisas, nós temos um cofre também. Nossa, deixa eu mostrar isso aí, gente. Que legal. Olha, gente. Um cofre embutido lá, gente. Muito bacana. Mais armário, gente. E por falta de ar-condicionado, você não vai passar calor aqui, não, hein, Mário? Tem um outro também. Tem um na sala. Você tá com medo do calor, hein, Mário? Eu morei sete anos na sua terra. E eu sou carioca. E eu aprendi a gostar do frio. É bom, legal. Num mundo perfeito, pra mim, faria 40 graus de dia e 10 à noite. Tá certo. É gostoso pra dormir. É isso mesmo. Porque dormir suado é terrível. Ô, Mário, obrigado pelo passeio, pelo tour, pela paciência de mostrar pro pessoal. Obrigado é o meu. E foi um prazer de conhecer pessoalmente, já que eu só conheci através da internet. Então, o prazer é nosso. Prazer mesmo. E parabéns pelo carrinho. Bem-vindo ao mundo das estradas. Olha, gente. Vamos conhecer mais uma casinha. Uma casinha diferente agora. Não dá bola pra aquele rapaz lá no fundo, não, ó. Tem rapaz lá que você já conhece, mas não dá muita bola pra eles, não. Vem cá. Chama a sua esposa aqui junto. Vem cá, ele tá com a mão dela. É, não dá bola pra esse pessoal que passa aí, não, meu. É o seguinte. Isso aqui é uma... Como se fosse uma Efa Tauner. Certo. Mas só que é a Xana. Xana. O nome dela é Xana mesmo? Xana. A marca é Xana. Que o pessoal vai... Você sabe. Que o pessoal vai rir pra caramba, né, desse nome. Não é eu, não é eu. A mulher deixou aí e eu falei, oba, vou andar na Xana. Ué. Então, o que a gente fez aqui? É mais ou menos igual eu vi na TV e no YouTube e eu copiei. Certo. Eu vi uma dobrota, o cara fez uma caixa e vira uma cama normalmente. Então, o que eu fiz? Eu fiz a cozinha. Demonstra pra galera aí, arte. Aqui tá um bujãozinho P3, né? Certo. Aqui é a dispensa, no caso. Só não repara a bagunça. Isso aqui é uma pia. Isso aí é a pinha. A pia a gente empurra isso aqui pra baixo. Ai, que legal. Aí aqui entra uma bomba elétrica. Ai, gente, muito legal. Entendeu? Uma bombinha elétrica. Aí você usa tudinho, lavou, beleza. Você fechou isso aqui, guardou, já era. Certo. Agora, a outra parte é o quê? Por aqui? O BD, você aprende. O nome disso é? Casamento. Muito bem. Está treinado. Então, o carro é pequeno, Oswaldo. Mas ele cabe legal. Não, rapaz, olha ali o tamanho, rapaz. Espera aí. Vou acender a luz pra você poder... Dome confortável, né? Ah, entendi. Ela é o quê? Ela recolhe isso aqui pra lá. Vira o banquinho, né? Esse banco dá pra levar cinco pessoas. Show, show que eu não tinha visto esse esquema ainda. Aí eu botei aqui, fiz esse L aqui, ó. Fiz o acabamento aqui. Faz a manobra aí pro pessoal ver. Aí isso aqui, eu coloco isso aqui, ó. Serve. Eu tiro isso aqui. Ela sai. Depois entra aqui. Eu não vou fazer agora porque tem um monte de fogo lá atrás. Não, não precisa. Só a cama. Puxa a cama. Aí depois ela vem. É. Aí você puxa as partes do colchão. Monta a caminha. Olha aí, ó. Muito bom. Ali é um cooler que eu fiz pra poder entrar pra dentro do carro. Ah, puxa a cortinha lá. Eu tava vendo lá de fora. Puxa ali pra gente ver esse cooler. Gente, ó gente, tem televisãozinha. Muito legal, né? Eu ainda não tenho um climatizador. Mas tem um ventiladorzinho. Tem um ventilador. Gente, olha como fica bem confortável. Gente, tô aqui muito bem confortável. Isso, puxa a cortina pra Missandra, né? Puxa a cortina, né? Olha lá, a gente põe quatro coolers. Vá quatro coolers de PC, né? Aí eu ligo ele ali do lado ali que tem uma bateria de 60 amperes. Certo. E acaba aí. E tira. Ali ele tá ventilando ou tá exaustão? Ele também tá ventilando pra dentro. Mas só que com essa força que ele faz, ele consegue expulsar o ar quente também. Entendeu? Quantas cilindradas é esse carro? Mil cilindradas. Carrinho de mil cilindradas. Quanto faz por litro? Média de 15. Olha aí. Na litra. Show, hein, meu? Preço da gasolina. Pra que mais, hein? Já teve alguns youtubers que falaram pra mim que isso aqui é carro da Barbie. E é isso aí. Você for dar bola pra torcida, né? A gente vive a vida. Muito legal. Deixa eu filmar aqui o painel. Não importa. Ó, gente, tem que se virar, tá vendo? Aqui tem as panelinhas. Eu tô mostrando tudo. Tem que se virar. Ele tem... Eu botei direção elétrica. Ele não é direção elétrica? Não, eu coloquei e botei o volante esportivo. Show. Legal. Aí, ó, como é que fica aquilo lá de cima. É, gente. Fica legal. Muito legalzinho mesmo, né? 15 por litro, nossa. Fecha aí, meu. Muito show. Obrigado, vem. Olha aqui, ó. Vamos lá, fecha ele. Fechou a tampa. Aqui, fecha a tampa. Eu apago aqui. E aqui eu fecho. Muito legal. Muito legal. Igual gente grande. Só partir. E fora. Obrigado. Valeu. Por perder um tempinho mostrando. Obrigado, Sando. Tudo de bom. Obrigado, meu. Parabéns pelo carrinho. Muito legal. Obrigado, gente. Obrigado por estar junto com a gente lá. Valeu. Até mais. Um abraço. Tá rolando uma superação entre amigos. E o prêmio é o que, Osaldo? Sete diárias no hotel em Guarapari para quatro pessoas. 50 metros da praia. Uma graça de hotel, ó. Dá uma olhada nas imagens. E pra concorrer, é só você mandar um oi pro WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela. Que você já vai receber o passo a passo, todas as instruções. O sorteio vai acontecer pela Loteria Federal e já tem dia marcado. Independente da quantidade de números vendidos, nesse dia já vai acontecer o sorteio. Todas as informações você consegue lá no WhatsApp e a gente tira todas as dúvidas. Né, Osaldo? É isso aí. Vamos ver quem vai ser o sortudo dessa vez, né, Barbara? Sim, o hotel Duas Praias é um charme muito pertinho da areia e de várias outras praias. Gente, muito bem localizado. Tenho certeza que você vai adorar. É isso aí. Se inscreva no canal.